Música 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 Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy Pink Já estou aqui com tudo separado Para montarmos juntinhos mais uma linda mesa posta de Natal A nossa mesa de hoje será em parceria com a marca Arte em Detalhes Que arrasa na produção de peças E produziu peças natalinas E também super atemporais Para a gente usar o ano inteiro Olha esses jogos americanos e guardanapos Bordados, que incríveis Se vocês querem conferir juntinho comigo Mais uma linda inspiração de mesa posta Já vou pedindo aqui que se inscrevam No canal, ativem as notificações Deixem o seu like E me sigam no Instagram, lá eu sou Arroba Lady Lady Pink e vamos lá E olha só pessoal, tudo separado por aqui E vou começar mostrando para vocês as peças exclusivas da marca Arte em Detalhes Inclusive a Arte em Detalhes é super parceira nossa E todos os meus seguidores têm 5% de desconto Em qualquer uma das peças, tá certo? Primeiramente vamos ver esse jogo americano maravilhoso Ele é feito de uma tela de poliéster impermeável Então o verso dele é tipo emborrachado, tá? Então os líquidos não atravessam esse jogo Ele é perfeito, gente Todo bordado, olha que bordado lindo E ele forma esse arabesco incrível Deixa eu até retirar esse outro guardanapo aqui de cima Para que vocês possam ver melhor Olha que peça linda, linda, linda Além de tudo, é super atemporal, né? Vocês podem usar agora no Natal Que vai fazer uma mesa natalina lindíssima Mas dá para depois fazer uma mesa para o dia das mães Para o dia dos namorados Para qualquer ocasião do ano inteiro Que vai ficar lindo, lindo, lindo Perfeito, né, gente? Além disso, tem também o guardanapo combinando No mesmo tema O guardanapo ele é feito de brim, tá certo? E ele tem o tamanho 40 por 40 centímetros Vou retirar um aqui para mostrar para vocês Ele é aberto, tá certo? Então, perfeito também Fazendo composição com o jogo americano E também todo bordadinho Lindíssimo E vamos fazer um destaque especial nessa mesa Usando também um guardanapo de organza No verde, né? Super natalino Vermelho e verde Tudo a ver, né? Para esse período de Natal E o organza, né? O tecido de organza Ele é simplesmente maravilhoso Porque ele tem uma cintilância A gente pode usar por fora De um guardanapo assim, ó Que vai deixar toda a beleza passar Como também por dentro Fazendo um destaque especial Saindo de dentro de outro guardanapo Então, vamos fazer a montagem E vocês vão ver como vai ficar maravilhoso, tá bom? Até abrir aqui os guardanapos Para mostrar melhor para vocês, tá certo? Olha só, o vermelho aberto é dessa forma Lindo, 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 né, gente? E hoje eu vou utilizar o verde de organza por baixo Então, quando a gente fechar esses guardanapos A bordinha verde com cintilância Vai ficar aparecendo dessa forma aqui Perfeito, né? Então, vai ficar uma composição maravilhosa Além dessas peças lindas de guardanapos Jogos americanos A Arte em Detalhes também lançou Porta Guardanapos Lindos, feitos de azevinhos com lacinhos Olha só, deixa eu pegar aqui um para mostrar para vocês Olha que fofura O lacinho, ele é feito com uma fita natalina Toda aramada Essa daqui cheia de pinheirinhos E olha, azevinhos e folhagens Fofo demais, né? Olha que perfeito Tem outros modelos de fitinhas aqui também, ó Esse outro modelo aqui, ó Compõe sete as natalinas Tem maçãzinha Tem pinha Tem azevinhas também Fofo, né? E tem ainda esse outro modelo de fita aqui Que esse outro modelo vem com desenho de carrinho com pinheirinho de natal, ó Fofo demais Também com os azevinhos, folhagens E essa aqui é uma pinha nevada Então, olha só Três modelos diferentes por aqui Tem com a fita do carrinho, com o pinheiro Com as frutinhas E também a pinha nevada Tem o modelo da fitinha com pinheiros Sem pinha, só os azevinhos E tem o modelo aqui, ó Com a poinsétia, pinha, maçãzinha e azevinhos Todos lindos demais, né? Amei de paixão Então, corram na arte em detalhes pra adquirir essas peças incríveis Agora vamos ver as demais peças da nossa mesa Utilizaremos hoje talheres dourados, tá? Garfos e facas Para o prato principal Para as entradas Também as colheres de sobremesa Os pratos, escolhi brancos com a bordinha dourada Também para o prato principal Para as entradinhas Faremos um duo de taças, tá certo? Utilizaremos taças em verde e em vermelho A taça verde que eu vou utilizar é a taça bico de abacaxi Que é um clássico, né? Ela é muito, muito linda E a vermelha que eu vou utilizar é a taça bico de jaca Olha só Muito, muito fofa também, né, pessoal? Então esse duo vai ficar maravilhoso Utilizaremos também hoje marcadores de lugar Que eu vou utilizar com essas peças aqui, ó Que eles têm prendedor É como se fosse um vazinho com figuras natalinas Tem pinheirinhos de Natal Botinhas Tem aqui bonequinho de neve, certo? E nós vamos usar como marcadores de lugar No marcador de lugar Você pode tanto escrever uma mensagem especial para o seu convidado Como também posicionar uma plaquinha com o nome do seu convidado Então se eu quisesse aqui, por exemplo Marcar o meu lugar na mesa Eu faria uma plaquinha com o nome Lidy Prendo aqui nesse prendedor E pronto Já estou marcando o lugar Numa confraternização de amigas, por exemplo Quer colocar o lugar de cada amiga Pode colocar o nome dela Que vai ficar lindo E assim por diante, né? Coloca o nome do seu convidado Só que hoje eu vou colocar cartõezinhos Então eu tinha mini cartõezinhos natalinos Dessa forma Então eu vou simbolizar como se a gente abrisse o cartão Escrevesse uma mensagem especial De Feliz Natal para o nosso convidado E a gente prende o cartãozinho Aqui no marcador de lugar Uma ideia super legal, né? Separei seis cartõezinhos Porque faremos uma mesa hoje de seis lugares Também separei prendedores decorativos Que vamos utilizar nas taças e nos pratos Então eu separei seis desse modelo de presentinho E seis do modelo de Papai Noel, tá? Na decoração também utilizaremos o nome Joy Faremos uma mesa espelhada Tudo que eu fizer de um lado, farei do outro Por isso eu separei aqui dois nomes Joy em dourado Separei dois vasinhos Que eu coloquei sal grosso para simbolizar a neve E coloquei azevinhos dentro Como se fosse um vasinho de planta Como os azevinhos plantados E vai super combinar com nossos PGs de hoje Que também tem azevinhos Utilizaremos ainda dois porta-velas, tá certo? Com velinhas que nós vamos acender Um tronquinho de madeira para o centro de mesa Derrubei aqui sem querer Também um carrinho, ó, do Papai Noel Levando o pinheiro, uma peça de resina que eu tenho Utilizaremos ainda essa cúpula natalina Com pinheiro, carrinho E outros pinheirinhos por trás feitos em madeira E também um castiçal dourado Então agora que já vimos juntinhos todas as peças Vamos começar a nossa preparação da mesa posta E então pessoal, vamos iniciar a montagem do nosso guardanapo Por baixo eu colocarei o guardanapo de organza No verde E por cima o nosso guardanapo bordado vermelho Essa é uma dica que eu dou sempre que vocês tiverem assim, ó Guardanapos delicados, com bico de renda, alguma coisa Vocês podem colocar por baixo de outro guardanapo Que vai dar um efeito super especial, tá certo? Então posicionei aqui no centro O vermelho é um pouco menor do que o verde E então a gente vai pegar aqui um PG Posicionar aqui bem no centro E vamos então puxar O nosso guardanapo Depois que a gente puxar A gente vai dar uma arrumada E está prontíssimo Olha que efeito lindo Que ele vai dar, ó Do bordado aqui Com os detalhes em verde saindo Perfeito, né? Vou montar todos agora E mostro o resultado final pra vocês Gente, olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Os nossos guardanapos ficaram prontíssimos E olha que natalinos A carinha do Natal, né pessoal? O vermelho com o verde Os bordados Azevinhos O lacinho no tema natalino Tudo tão fofo Que já dá pra ver que a mesa vai ficar linda Só pela montagem dos guardanapos, né? Então agora podemos prosseguir Com o restante da nossa composição Da mesa posta Vamos começar posicionando Nossos jogos americanos Agora posicionaremos Nossos pratos rasos Em cima dos pratos rasos Colocaremos os pratos para entradinhas Agora é hora de posicionar os guardanapos Colocaremos acima dos pratos Mas se vocês preferirem Pode ser à esquerda também Gente, olha que coisa mais linda Agora que nossa mesa já está Só com o jogo americano Os pratos e os guardanapos Com porta guardanapos Já ficou um encanto E a carinha do Natal Linda, 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 né? Agora iremos posicionar os demais itens Taças, talheres E eu vou ensinar pra vocês Todas as posições bem direitinho Tá bom? Então vamos prosseguir com a nossa linda montagem Agora pessoal Posicionaremos os talheres Garfos à esquerda Facas à direita E as colheres de sobremesa Acima do prato Com o cabo voltado para o lado direito Arrebos à esquerda Agora posicionaremos as taças à direita. E olha só pessoal, todos os nossos itens obrigatórios já estão posicionados na mesa. Temos talheres, pratos, taças, jogos americanos, guardanapos, porta guardanapos, ou seja, a mesa está montada. A estrutura principal prontíssima para uma ceia natalina e está a carinha do Natal, né pessoal? Se vocês não tiverem uma mesa de apoio em casa para servir os pratos da sua ceia, você serve no centro da sua mesa mesmo. Então esse espaço central aqui está livre para que você possa montar a sua ceia de Natal. Se você tem uma mesinha de apoio para servir as comidas do seu Natal, então você aproveita o centro de mesa para decorar e fazer algo bem lindo e temático, que é o que faremos hoje. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês a posição dos itens, tá? Nós estamos aqui com garfos à esquerda e facas à direita. A posição das facas é assim, faca principal por dentro e a faca para entrada por fora. E o garfo a mesma coisa, garfo principal por dentro e o garfo para entrada por fora. Acima do prato, a colher de sobremesa com o cabo voltado para o lado direito. E a parte de corte da faca voltada para dentro, as partes de corte voltadas para dentro do prato, tá bom? As taças a gente posicionou à direita, a taça de trás, ela geralmente costuma ser reservada para você servir água, tá certo? Então você serve água para o seu convidado, pode ser a noite inteira e principalmente no momento da sobremesa, né? As pessoas vão querer tomar uma água e à frente você serve a bebida principal do seu evento, que pode ser um suco, um refrigerante, né? A bebida que você escolher, tá certo? Então agora que está tudo posicionado por aqui, vamos iniciar a nossa decoração. E agora que eu já escrevi os cartõezinhos para os meus convidados, vou posicioná-los aqui, ó, nos marcadores de lugar, que hoje na verdade serão marcadores aqui de uma mensagem especial para os convidados do jantar de Natal, tá certo, pessoal? Então fica essa dica especial aí para vocês, para que vocês façam isso aí, um mimo para os seus convidados, que com certeza as pessoas vão se sentir ainda mais amadas, né? Com esse gesto de carinho e cuidado, tá bom? Então, coloquei todos os cartõezinhos e agora vou posicionar na mesa, tá? Tchau! 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 Entre os dois lugares da ponta, bem à frente, olha que legal que ficou. Aqui o vasinho com azevinhos e uma velinha acesa em um castiçal. Ficou dessa forma, uma decoração clean, linda e a carinha do Natal, né? Do outro lado da mesa foi feito a mesma coisa. Olha só, o nome Joy, ali no centro, entre os dois lugares da ponta. Temos também o cartãozinho com a mensagem, fofíssimo. Os prendedores, olha, em todas as posições. Vazinho com azevinhos e uma velinha acesa. E no centro da nossa mesa, eu montei esse cenário aqui com uma madeirinha. Com o Papai Noel no carrinho levando o pinheiro. E um castiçal com uma cúpula natalina no centro. Olha que lindo que ficou. Uma mesa espelhada. Tudo que tem para um lado, tem para o outro também. E esse aqui foi o resultado. Agora eu vou deixar vocês com as imagens bem lindas da nossa mesa. E esse aqui foi o nosso canal. FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, aproveitem para seguir a Arte em Detalhes no Instagram, os telefones também, os demais contatos estarão aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam adquirir essas peças incríveis e não esqueçam de usar o cupom LIGEPINK para ter um desconto super especial. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e um Feliz Natal para todos vocês! FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING FIGGIE PUDDING